Começa agora o programa Flávio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. Olha, vem chegando de novo a ventania, levando pra longe o atraso, trazendo pra gente alegria. Eu tive essa oportunidade, eu tive essa chance de governar o Maranhão. E foi muito comovente governar o Maranhão, foi muito emocionante governar o Maranhão. Olha, vem chegando de novo a correria, que mudou o nosso estado, de um jeito que ninguém fazia. Nós fizemos muito, não conseguimos fazer tudo. Governo perfeito só no reino de Deus, nós não temos essa pretensão. Mas colocamos o estado na direção certa, motivamos a população, demos autoestima, esperança, expectativa, orgulho pro nosso povo. O melhor governador que esse estado já teve. Mas nós conseguimos sair de zero escola em tempo integral para 100 escolas em tempo integral. Nós criamos uma universidade nova no Maranhão. Os restaurantes populares têm uma incidência hoje, na vida, de centenas de milhares de pessoas, todos os dias. 90 mil refeições por dia, a um real. Então, o primeiro lugar é Deus, o segundo é Ele. Nós mostramos a importância das obras na saúde que nós havíamos feito anteriormente, fizemos mais durante a pandemia. Ele teve coragem para fazer o que tinha que ser feito, o que precisava ser feito, sem medo. Nós conseguimos gerar mais empregos, seis anos de geração positiva de empregos. Flavio Dino devolveu o orgulho da gente ser maranhense. Todas as cidades do Maranhão, todas, têm obras do governo do estado. Hoje o doutor Flavio Dino, ele é candidato ao Senado. E indiscutivelmente, merece o voto do estado do Maranhão. E a população pode esperar o de sempre, coragem e trabalho. Coragem, trabalho, dedicação, coragem, trabalho e seriedade. Vamos trabalhar juntos para gerar mais empregos e fazer do Maranhão um lugar ainda melhor para se viver. O momento muda tudo onde passa, Flavio Dino é 400, ele enfrenta, ele encara, o homem é trabalhador. O meu voto é 400, Flavio Dino Senador. É Flavio Dino, é 400. Flavio Dino 400.